Tem três processos, 48.527, 46.2014 e 57. Resultado da audiência pública 23 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifar periódica das distribuidoras relativamente aos temas, procedimentos gerais, fator X, outras receitas e geração própria. Diretor-relator, Dr. Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 18 de outubro de 2013 foi aberta a consulta pública número 11 de 2013 com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. Foram disponibilizadas as notas técnicas 452 de 2013, 453 de 2013 da SRE-SRD que é apresentar uma discussão conceitual a respeito dos princípios e objetivos que devem ser considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica. Nos dias 13 de novembro, 27 e 29, foram realizadas reuniões técnicas, respectivamente, com os concílios de consumidores, concessionárias de distribuição de energia elétrica e analistas de mercado a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta. Em 26 de maio de 2014, fui sorteado relator do presente processo, que trata dos aprimoramentos de procedimentos gerais relativos ao processo de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e metodologias de definição do fator X, outras receitas e geração própria. Em junho de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 185 com análise dos ganhos de produtividade da distribuidora de energia elétrica. O estudo teve como objetivo fornecer subsídios para a elaboração da proposta de aprimoramento da metodologia do fator X e foi disponibilizada para recebimento de contribuições na primeira fase da audiência pública, 023, que teve período de contribuições compreendido entre 11 de junho de 2014 a 1 de novembro de 2014. Em 3 de dezembro de 2014, a SRE emitiu as notas técnicas 401 e 403, nas quais apresentou, respectivamente, aprimoramentos propostos para os procedimentos gerais a serem adotados nos processos de revisão tarifária e para a metodologia de compartilhamento de outras receitas. Na mesma data, por meio da nota técnica 404, a SRE avançou na proposta de metodologia para o cálculo do fator X com base nas contribuições recebidas da audiência pública, 023. Em 16 de dezembro de 2014, as notas foram disponibilizadas para recebimento de contribuições na segunda fase da audiência pública, 023. Em 22 de abril de 2015, foram emitidas as notas técnicas 065 da SRM e SGT e a nota técnica 067, também de ambas as superintendências, além da nota técnica 105, que consolidam as contribuições apresentadas às supracitadas notas técnicas na audiência pública e apresentam proposta final de alteração do submódulo 2.1, 2.5 e 2.7 do PROVS, respectivamente, é o relatório. Vai haverá uma apresentação técnica, não é isso? É, tem uma apresentação, vai ter uma sustentação oral? É, apresentação antes, né, técnica. Não, aí dera-se depois da sustentação oral. Não, o contrário, nós combinamos. Como? É o contrário. Apresentação técnica primeiro. Ok. É isso, não é combinamos. Boa tarde. Bem, vou falar desses três temas. Para contextualizar, o processo foi longo. Ele começou com a consulta pública 11, em 2013. Foi feita uma discussão mais conceitual, apontando mais ou menos a direção para quem estava se estudando e pensando na metodologia. Na segunda fase, foi uma... A primeira fase da audiência pública, a segunda etapa desse processo, foi feita uma análise que a gente chamou de uma etapa de diagnóstico, uma etapa que foi feita uma série de estudos visando analisar eficiência, ganho de produtividade, enfim, uma série de parâmetros que são usados na regra. E, por fim, a última fase, a segunda etapa da audiência pública, as que a gente está concluindo agora, a definição das regras, né, como que vai ser, no fim das contas, utilizados esses parâmetros, quais são as equações, enfim. Então, eu vou por tema. Primeiro tema, procedimentos gerais. O submódulo 2.1, ele descreve as regras gerais de cálculo da receita querida nas revisões tarifárias das funcionárias de distribuição. Então, o submódulo, ele descreve os itens que compõem a parcela B, como ela é formada e qual que é o cálculo que é feito para chegar lá na parcela B no momento da revisão tarifária. A gente propôs, basicamente, a manutenção da maioria dos itens, só que alguns pequenos, alguns poucos aperfeiçoamentos. Bem, foram diversas contribuições, dezenas de contribuições. A gente trouxe aqui para apresentar a análise das áreas técnicas em relação a quatro pontos. remuneração de obrigações especiais, ajuste no mercado do ano teste, remuneração de ativos totalmente depreciados, e receita contrapassada de demanda e excedente de reativo. Em relação à remuneração de obrigações especiais, aqui a gente está chamando de remuneração do risco associado às obrigações especiais, foi proposto na audiência pública uma formulação. E aí, por que foi proposto aquilo? Qual foi a análise que gerou aquela proposta? Então, aqui, tomando até uma contribuição de alguns agentes, a gente pode separar, pode pensar teoricamente, separar as áreas em duas, aqui está errado, uma área você estaria sendo atendido por ativos oriundos de obrigações especiais, e uma outra área, os demais ativos, que não são oriundos de obrigações especiais. O ponto que foi trazido para simplificar bastante o argumento é que o risco de operação, o risco associado a um negócio de distribuição, ela existe nos dois lados, existe aqui e existe aqui embaixo. Então, o consumidor tem que pagar pelo risco associado à operação desses ativos. Você não tem o risco do capital investido, você não tem nenhum custo de oportunidade de capital envolvido, mas você tem um custo de oportunidade associado ao risco operacional que não foi pago para o consumidor. É como se a distribuidora, na prática, ela recebeu um ativo e em nenhum momento foi pago por esse risco de operação. E foi proposta uma metodologia que a gente achou apropriada por uma contribuição da UNB, de alguns professores da UNB, do Departamento de Economia, e a gente achou adequada. Eu não vou entrar aqui na formulação, aqui é o resumo dela. Ela leva em consideração a participação dos custos operacionais, o volume de obrigações especiais, enfim. E a gente propôs considerar as obrigações especiais líquidas. As contribuições foram poucas e basicamente foi apontado que considerar as obrigações especiais líquidas e esse parâmetro de 0,5 não seria adequado, tendo em vista que o parâmetro de 0,5 já busca uma espécie de uma depreciação estimada dos ativos oriundos de obrigações especiais. Esse não é um dado concreto, a gente não consegue identificar nos ativos aqueles que foram financiados ou não por obrigações especiais, então a gente teria que estimar de qualquer maneira. Então a gente achou correta as contribuições, a gente está propondo usar as obrigações especiais brutas. Tiveram outras contribuições, mas a gente achou que essa seria mais adequada, mais alinhada com a proposta feita lá para a UNB. Em relação ao mercado do ano teste, foi proposto na audiência pública que se considerasse o mercado fatorado sem nenhum ajuste nos dois meses anteriores à revisão. Bem, ao longo da audiência pública foram solicitados diversos ajustes a serem feitos no momento da revisão. Como, por exemplo, migração de consumidores para a rede básica, o que é algumas contribuições denominadas de eventos futuros, já conhecidos no momento da revisão, tais como surgimento de novas modalidades tarifárias, microgeração, e mudanças na regulamentação do processo comercial, de faturamento, alterações na regulamentação que provoquem, mudança compulsória na estrutura tarifária e assim vai. Ou seja, existem uma série de eventos que podem prejudicar, podem impactar negativamente o mercado, então seria interessante um espaço para você fazer ajustes do mercado no momento da revisão. A gente sugere não aclatar o pleito pelas seguintes razões. O primeiro ponto é que o regime de preço teto, e portanto o risco de mercado foi alocado às distribuidoras, isso está definido inclusive em lei. Então se o risco de mercado é das distribuidoras, então é no mínimo incoerente você fazer ajustes no mercado. Mesmo que o risco de mercado não fosse alocado às distribuidoras, não há razões para se garantir neutralidade apenas para os eventos que fazem reduzir o mercado. Você tem, foram listados uma série de eventos que fazem reduzir o mercado, mas existem outras dezenas de eventos que fazem aumentar o mercado. Por exemplo, se houver a entrada de um grande consumidor, o efeito deve ser neutralizado? Ao mesmo que você pode acontecer na revisão, não reajuste a entrada de um grande consumidor. Então por que a saída de um grande consumidor precisa neutralizar e a entrada não? Mesmo que seja para a rede básica, pode ser uma indústria que fechou, por exemplo. Pode ter uma outra indústria que abriu. Em 2013, por exemplo, aí a questão das políticas públicas. Nós tivemos uma política pública de redução de tarifa que provavelmente fez aumentar o mercado. Quer dizer, isso também tem que ser neutralizado? É uma intervenção direta no mercado, provocada pelo governo através de uma política pública, que faz aumentar o mercado. Isso também tem que ser neutralizado? Então se fosse para neutralizar o mercado, a gente acha que deveria ser levado em consideração todos os eventos que impactam positivo ou negativamente. Mas, como foi argumentado, a gente sugere não fazer qualquer ajuste porque o regime é de preço teto e o risco é alocado às distribuidoras. Em relação à remuneração de ativos totalmente depreciados, nós tivemos várias contribuições, talvez tenha sido a maior discussão nesse tema. A gente pode resumir as contribuições da seguinte forma. Vamos dizer, duas linhas de argumentação. Uma, primeiro, a ANEL, não considerando uma remuneração adicional para ativos totalmente depreciados, ela subestima o custo capital das distribuidoras. e, além disso, não considerar, incentiva a substituição de ATD por ativos novos. Bem, a gente mantém a nossa posição de não considerar uma adicional de remuneração para ATD pelas razões seguidas postas. Eu vou tomar emprestado de novo aquela mesma figura, que foi apresentada por alguns agentes. A ideia, o argumento que foi colocado é por que a ANEL subestima a remuneração das distribuidoras? Porque você pode dividir a área de concessão em duas partes. Você tem uma parte que você tem ATD, que não tem depreciação e remuneração, e você tem uma parte que não ATD, que não são atendidos por ativos totalmente depreciados. Mas o risco de operação, ela existe nas duas áreas. Esse é o argumento, que é o que se faz, faz alusão lá ao caso das obrigações especiais. Mas o consumidor já pagou remuneração por esses ativos. Diferentemente das obrigações especiais, esses ativos estão totalmente depreciados, porque já foram integralmente pagos pelos consumidores. A questão é, o volume de remuneração relativo ao risco do negócio, que inclui o risco de operação pago pelo consumidor, ao longo da vida útil, que era em média 21 anos, ficou aquém do que deveria? Esse é o ponto. E isso não foi demonstrado pelas distribuidoras. Ou seja, você definiu uma vida útil contábil, mais curta do que a vida útil física, e aí o consumidor pagou antes, pagou antecipado, e ao pagar antecipado, ele teria pago menos do que deveria. É isso aqui, deveria ter sido demonstrado, e não foi. Na verdade, quando você diminui a vida útil, o que se percebe é que as distribuidoras, as empresas querem é encurtar o pagamento, é encurtar a vida útil e não alongar. Então, a forma de você corrigir esse problema, é você alongar a vida útil para se ter uma paridade entre a vida útil física e contábil. Enfim, no cálculo do custo de capital, ele é considerado, isso faz parte do próprio risco de negócio, se você tem ativo que ultrapassa a vida útil contábil. Bem, em relação aos incentivos à substituição de ATD, quer dizer, foram apontados eventuais incentivos à não consideração de remuneração para a ATD, incentivaria as distribuidoras a substituir para obter uma remuneração. Isso seria algo que incentivaria as distribuidoras a substituírem. Mas também há elementos que apontam sentido contrário. Por exemplo, você tem um volume de recursos para investimentos limitados. Então, a distribuidora, como tem recursos limitados, ela vai ter que optar em investir, por exemplo, em qualidade ou substituir a ATD. O investimento à qualidade é mais rentável. A distribuidora paga menos de FII, que ela tem componente Q e assim vai. É expansão, é um investimento muito mais rentável. Então, tem benefícios em não substituir a ATD. Qual é o incentivo, nesse caso, qual é o benefício? É, em vez de investir em ATD, investir em melhorar a qualidade, expansão do mercado e assim vai. Além disso, os ATDs diminuem o risco de perda econômica em função de falhas de equipamentos novos. Isso já foi amplamente discutido, quer dizer, para bens de massa, se você tiver uma falha de equipamentos novos, você pode substituir ativos totalmente depreciados sem perda econômica. Então, a questão é empírica. E o que a gente observa é que do segundo para o terceiro ciclo houve um aumento do percentual de ativos totalmente depreciados. O que mostra que o incentivo, se houver, ele é mais no sentido da permanência do ATD do que da substituição. A gente não observa nenhum movimento de substituição de ATD como resposta a esse eventual incentivo. Vale a pena lembrar que no segundo e terceiro ciclo não tinha nenhum incentivo à substituição de ATD. Desculpa, não tinha nenhuma remuneração associada às ativas totalmente depreciadas. Em relação à receita contra a passagem de demanda e ascendente reativo, os principais questionamentos foram a impossibilidade legal de captura para a modicidade tarifária e a adoção, a não adoção de um mecanismo de incentivo à redução dessas receitas. Vou ser bem breve aqui. No primeiro ponto, não foram trazidos argumentos novos. Então, a gente mantém o posicionamento, não há nenhum óbvio se legal a consideração das receitas de ultrapassagem de demanda e de ascendente reativo capturar isso para a modicidade tarifária. Em relação ao segundo ponto, a gente acha que não precisa de um mecanismo de incentivo para reduzir essas receitas. a gente acha que pode ser desenvolvido um regulamento específico que torne mais clara essa informação para os consumidores do que eles estão pagando, algo que não necessariamente precisariam pagar. Então, no caso de ultrapassagem de demanda, você adequar a sua contratação e esse de reativo fazer alguns investimentos específicos. Então, era isso em relação aos procedimentos gerais. Em relação às outras receitas, a proposta da ANAP foi de reverter para a modicidade tarifária 60% da receita agregada bruta de todas as atividades. Então, soma-se todas as receitas decorrentes de outras atividades empresariais e você captura 60% dessa receita. Bem, eu vou resumir as contribuições nessas duas. Primeiro, a definição do percentual por atividade. Então, eu não preciso separar. Eu deveria separar o percentual de captura de compartilhamento de infraestrutura. Enfim, assim vai. E, além disso, considerar um percentual sobre a receita líquida. E, desculpa, eu tenho essa terceira questão, que é considerar um percentual de 30% para incentivar novas atividades surgidas, autorizadas pela ANEL. Bem, em relação ao item 1, na medida em que os custos operacionais estão sendo considerados em relação a todas as atividades, então a gente acha que é plenamente possível considerar o percentual único para todas as atividades. Então, como os custos operacionais de todas as atividades estão lá no submóculo 2.2, então não há problema de considerar 60% para todas as atividades. Essa questão de considerar a receita líquida, aí o percentual foi calculado considerando a receita bruta, então não faz sentido você mudar a base de cálculo. A proposta 3 foi acatada, ou seja, faz sentido mesmo, algumas outras atividades que estão nascendo agora, estão sendo desenvolvidas agora, faz sentido você incentivar para que no futuro o consumidor se beneficie dela. E aqui os percentuais finais. Bem, fator X. Lembrando, o fator X tem três componentes, o componente PD, de produtividade, o componente Q, de qualidade, e o componente T, de trajetória, de custos operacionais. Esse tema vai ser tratado, o componente T vai ser tratado nos custos operacionais, então a gente vai discutir esses dois pontos aqui. Em relação ao componente PD, nós propomos lá na audiência pública a manutenção da metodologia, a mesma metodologia adotada no terceiro ciclo, e atualização dos parâmetros que acompanha. Os ganhos médios de produtividade, então em relação aos parâmetros, isso aqui já foi discutido na primeira fase da audiência pública, e foi revista ao longo do tempo. Os ganhos de média de produtividade lá, quando abriu a audiência pública, alcançou 1,65% ao ano. Bem, em relação às principais contribuições sobre o tema, tivemos dezenas de contribuições, a gente vai pontuar três contribuições aqui. Primeiro, a consideração de remuneração de obrigações especiais no histórico. O tema foi acatado, talvez não da forma como alguns imaginavam, mas é porque, como a gente está incluindo na parcela B mais um componente de remuneração, e a gente olha o nosso histórico usando os mesmos critérios de cálculo da parcela B, então a gente também está adotando esse critério de olhar para trás e considerar uma remuneração de obrigações especiais no histórico. Esse tema foi bastante discutido também, tanto no âmbito da metodologia de fator X como de custos operacionais, e eu já vou adiantar o nosso posicionamento aqui. O primeiro ponto importante aqui é que nem toda a glosa da base de remuneração, então só para, talvez para quem não conhece o assunto, no momento lá da apuração da base de remuneração, são identificados pela fiscalização da ANEL itens que foram lançados contabilmente como investimentos, mas que são, de fato, no entendimento da ANEL, custos operacionais, e aí isso é a glosa da base de remuneração. Na verdade, a glosa, ela corresponde, ela é algo maior do que isso. Então, um primeiro ponto importante, que não foi talvez percebido por algumas contribuições, é que nem toda a glosa corresponde à apropriação de custo operacional como investimento. Então, temos propostas de ajustes que consideravam toda a glosa, isso, na sua opinião, não é adequado. Um ponto, a gente está sugerindo não fazer nenhum tratamento, seja aqui no fator X ou nos custos operacionais, é porque um ponto que é importante é que os erros de contabilização, que não são necessariamente erros, às vezes são diferentes interpretações da forma de apropriação correta, elas podem ocorrer nos dois sentidos. Ou seja, nada garante que algum item que a empresa entendeu que o mais apropriado seria contabilizar como custo operacional, outra empresa tem entendido diferente. Ou seja, não, isso aqui é investimento. E no entendimento da ANEL, eventualmente aquilo até pode ser considerado como investimento. Então, como a fiscalização da base é uma fiscalização sobre o AIS, ela não identifica o erro no outro sentido. Ou seja, o custo operacional de algumas empresas pode conter itens que podem ser entendidos como investimentos também. Então, a menos que haja algum viés por parte da distribuidora de contabilizar sempre custo operacional como investimento, o erro pode acontecer nos dois sentidos. Ainda quando é consertado o erro, há uma determinação de recontabilização, de ajustes no cálculo, na apropriação. Então, a gente entende que quando se há uma determinação de fazer um ajuste, quando identifica-se uma contabilização de um lançamento contábil que no entendimento da ANEL, deveria ser feito na rubrica custos operacionais e não investimento, o ajuste tem que ser feito também nos custos operacionais. Se as empresas estão seguindo essa determinação, estão ajustando os dados da contabilidade para contemplar esses itens, então não há problema. A nossa própria base de dados já está contemplada. Se esse é o caso, reconhecimento por fora, entre aspas, de qualquer custo, pode implicar em duplicidade, em você observar duas vezes o mesmo custo. Ou seja, a empresa pode ter contabilizado isso, seguindo a determinação da artificialização da ANEL, e a gente, ao considerar em duplicidade, mais uma vez, considera em duplicidade. Então, por essas razões, a gente está propondo não considerar tanto na metodologia dos custos operacionais como no fator X. Além disso, só para fechar, no fator X, o fator X diz as dados de 2005 a 2012. Então, a gente não dá para considerar somente, se fosse considerar algo, não faria sentido considerar só as glórias no terceiro ciclo, mas também no primeiro e do segundo ciclo. Bem, outra proposta foi feita no sentido de você compartilhar os ganhos de produtividade. A proposta é 50% dos ganhos de produtividade ficariam com o consumidor e 50% com as distribuidoras. Na nossa opinião, o compartilhamento não faz sentido, uma vez que adota-se como referência ganhos médios de eficiência e produtividade. Há empresas que alcançaram ganhos muitos maiores e menores que a média. Então, não faria mais sentido essa ideia de compartilhamento se você estivesse olhando o ganho individual de cada empresa. Aí você observa o ganho e você compartilha a média. Então, tem empresas que ganharam produtividade três vezes a média aqui, por exemplo. Então, compartilhar a média de produtividade, a gente acha que não faz muito sentido. E as empresas, elas podem se apropriar desses ganhos. E, como eu disse, empresas alcançaram até três vezes a média. Então, toda essa diferença, ela pode se apropriar. E é possível obter ganhos acima da média. Mais da metade das empresas superaram a média dos ganhos de produtividade no período. E essa ideia de compartilhar metade dos ganhos individuais, ela é ruim, porque ela provoca desincentivos. A empresa, ela tem menos incentivo a ganhar produtividade se metade da produtividade dela vai ser repassada para o consumidor relativamente à proposta que a gente fez. Bem, dito isso, a proposta é essa. O terceiro ciclo, essa é a equação, você tem uma média de 1,11% de produtividade. Esse valor está aumentando para 1,53%. Os coeficientes estão reduzindo, o que significa que a produtividade de cada empresa vai ser mais próxima da média em relação ao terceiro ciclo. Bem, em relação ao componente Q, só lembrando aqui a proposta da audiência pública, a gente propôs primeiro uma mudança de metodologia, de abordagem. Você tinha um modelo discreto que dividia três grupos, a regra geral, melhor desempenho, pior desempenho. E a gente passou a dividir em quatro grupos e passou a se usar uma reta. Esses quatro grupos correspondem na linha roxa aos 25% piores desempenhos, que não atendem aos limites, a linha vermelha, os 75% restantes que não atendem ao limite, a linha verde, os 75% das empresas que atendem ao limite e 25% dos melhores desempenhos que atendem ao limite. Bem, isso foi bastante explorado na audiência pública. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não tomar muito tempo da lógica, do racional, da regra. Além disso, foram propostos diversos, cinco componentes comerciais, além dos componentes DEC e FEC e um aumento do peso do DEC relativamente, uma redução do peso do FEC, um indicador Qualcomm, Fer, IASC, INS, IAB e ICO. Em relação às contribuições, nós tivemos diversas contribuições solicitando a retirada desses indicadores, Qualcomm, IASC, IAB e o ICO. A gente sugere retirar apenas o indicador Qualcomm e a nossa análise é que esses indicadores eles fornecem uma visão mais ampla de mais dimensões da qualidade do serviço. Qualidade do serviço o Qualcomm é basicamente o percentual, hoje a resolução 414 ela define os prazos de atendimento comercial. Então, para cada tipo de atendimento você tem um prazo a cumprir. O Qualcomm ele define o percentual de atendimentos que não cumpriram o prazo da ANEL. Então, se 2% dos atendimentos foram feitos fora do prazo o Qualcomm o indicador seria 2%. Então, a gente sugere não considerá-lo porque é um indicador que você o referencial todos os indicadores possuem um referencial do que seria um nível bom. Nesse caso específico o referencial é 100%. Então, por isso que a gente achou que nesse caso os mecanismos normais de incentivo já são que é as penalizações envolvidas já são suficientes para incentivar e claro a gente tem que monitorar esse indicador para ver como é que está o comportamento das empresas. Os demais eles contemplam um espectro maior de dimensões vamos dizer da qualidade do serviço mais ampla do que apenas os indicadores técnicos por isso que a gente está propondo manter. Foi proposto uma consideração gradual dos novos indicadores a proposta foi acatada talvez não na forma solicitada pelas algumas contribuições mas a gente está propondo uma mudança gradual de metodologia. Em relação foi proposto também a alteração dos pesos indicadores também foi parcialmente acatada. então essa é a proposta final aqui os indicadores Qualcomm a gente está propondo não considerar mais e essa é uma configuração que se espera no final do período de transição o período de transição está descrito aqui para o ano que vem para esse ano você usa a regra vigente porque você tem que dar um tempo para a distribuidora se adequarem aos novos mecanismos de incentivo para o ano que vem a sugestão é considerar a nova regra já com uma escadinha aqui e aí você vai aumentando ao longo do tempo o peso dos indicadores de forma que lá em abril de 2019 você passa a ter aplicação integral da regra aí talvez só vale a pena um detalhe que as distribuidoras menores que 60 mil unidades consumidoras elas não têm obrigação de ter centro de teleatendimento por isso não foi definido os indicadores de teleatendimento para elas era isso obrigado então como existem quatro pedidos de sustentação oral de forma que será concedido o prazo de cinco minutos para cada representante de forma que inicio convidando o doutor Guilherme Cadioli representante da Electro Eletricidade Serviços S.A. Bom dia aos diretores e aos demais presentes é importante ressaltar que alguns avanços importantes que a gente teve desde a abertura da segunda fase até a publicação das notas técnicas finais no dia de ontem entre elas nos procedimentos gerais a gente a Electro entende importante destacar a remuneração para as obrigações especiais e a retirada do Qualcomm do XQ contudo a gente ainda acha que existem algumas possibilidades de avanços que devem ser propostos aqui entre eles um dos indicadores propostos pela agência que mede o nível de satisfação do consumidor é o IASC e ele está sendo proposto a entrar no XQ o que acontece é que isso leva a um problema tradicional na teoria econômica do agente principal ou seja o consumidor vai ser incentivado a avaliar a distribuidora negativamente porque isso vai refletir uma menor tarifa para ele aqui a gente não está entrando no mérito do resultado disso ou não o que a gente está tentando defender é que o incentivo regulatório seja o ideal e evitar que esse tipo de problema aconteça apesar do XT ser dos custos operacionais ele é um componente do fator X então a Electro entende que ele é um tema muito importante para ser tratado apenas nos custos operacionais a área técnica defende que eu tenho uma trajetória e ela seja limitada a 5% o que é esse 5% o 5% é o que as empresas boas empresas conseguiram no terceiro ciclo mas o que é definido para essas boas empresas a Electro tirou uma foto do que foi o terceiro ciclo para todas as distribuidoras e a gente vê que apenas metade das distribuidoras reduziram de fato os custos operacionais do terceiro ciclo e dentro dessa metade a gente nota que existe realmente uma disparidade muito grande entre o que aconteceu a gente nota que nessa amostra de só metade das distribuidoras o desvio padrão é 77% da média a agência no passado já adotou algumas outras medidas e tendências setrais para amostras muito parecidas com essa a saber o risco país no Oc a proposta da Electro é que se adote a mediana das boas empresas a gente entende que isso reflete de maneira melhor a realidade das empresas no terceiro ciclo e reflete de maneira melhor o que vai acontecer no quarto ciclo não é razoável supor que as distribuidoras consigam reduzir seus custos operacionais em 5% todo ano desde o terceiro ciclo até o quarto outra proposta que a Electro apontou na sua contribuição e a gente acha razoável demonstrar aqui novamente é que a maneira como a aplicação dos custos operacionais é feita para aquelas empresas mais eficientes que vão ter a chegada ampliada o limite de trajetória de redução dos custos operacionais não é respeitado o que de fato acontece é que empresas mais eficientes terão uma trajetória mais agressiva durante todo o quarto ciclo e o que a gente propõe aqui é que existe um tratamento isonômico entre as distribuidoras o que acontece é que eu penalizo a empresa que foi eficiente no terceiro ciclo e beneficio empresas que não foram tão eficientes no terceiro ciclo a gente acha que esse não é um incentivo razoável a ser dado daí para frente isso que é outra mudança importante que não foi discutida em nenhum momento do longo período de discussão aí começando na CP11 lá em 2013 que é a aplicação do fator XT no ano de revisão das distribuidoras isso não apareceu em nenhum momento na CP11 nem na primeira fase da P23 e nem na segunda fase da P23 a Electro entende que uma mudança tão drástica de regra deve ser discutida no âmbito de uma audiência pública com clareza e transparência o nosso argumento aqui é que isso não foi discutido e a proposta que a gente tem levar para a diretoria e para a área técnica é que isso seja discutido em uma nova audiência pública que permita uma percepção dos agentes do setor e que permita um estudo mais aprofundado do tema e isso não aconteceu em nenhum momento muito obrigado pela atenção de vossas senhoritas convido o doutor Donato da Silva Filho representante da EDP Energias do Brasil senhores boa tarde a gente traz aqui para as questões da P23 nessa primeira fase da discussão dois temas que a gente julga que a gente julga muito interessantes muito importantes o primeiro deles é a questão do XQ ocorreu algo no caso que eu vou apresentar o que aconteceu com a Bandeirante no terceiro ciclo que a fórmula do XQ pela simplicidade que ela tem ela acabou e pelo incentivo tão evidente que ela coloca ela acabou sendo incorporada na rotina da empresa esse daqui é um exemplo de um relatório que é publicado todo dia pela operação e nesse relatório publicado todo dia pela operação o DEC e o FEC eles são comparados com os valores acumulados 12 meses anteriores e o XQ é calculado ali dizendo olha se a gente continuar melhorando no próximo reajuste a gente vai ter esse ganho aqui na tarifa e isso realmente promoveu uma força mobilizadora na empresa se a gente olhar por exemplo o que aconteceu com o DEC ao longo do tempo a gente vê uma redução muito importante em 2009 2010 era um DEC superior a 12 horas e acima do limite regulatório hoje em 2015 ele está em 7.4 horas foi uma redução ao longo de todo o período aqui de mais de 42% infelizmente aquele grande salto aquele grande degrau 2010-2011 ele não gerou ganho de receita para a empresa porque o quarto ciclo a regra foi definida já de forma provisória e ele só entrou em 2013 então em 2012 quando foi lá de 2010 e 2011 não houve um acréscimo de parcela B ainda assim a gente continuou melhorando a gente vê no começo grandes saltos e agora saltos cada vez menores porque é um esforço exigido para reduzir o DEC de 7.6 para 7.4 é um esforço muito grande de 7.4 para 7.2 maior ainda mas realmente o XQ a gente entende que foi um avanço foi um aprimoramento e realmente está produzindo um incentivo muito claro muito simples e com resultados eficazes o que acontece com a metodologia que está sendo proposta agora a gente analisou essa metodologia que está sendo proposta agora e olhando as curvas a gente tem um quartil aqui que seria aquele mais onde as empresas seriam as de melhor qualidade tendo pequenas reconhecendo inclusive que essas empresas de melhor qualidade se elas melhorassem um pouco já deveriam receber algum benefício porque é mais difícil melhorar quando você já está com um nível bom e depois os outros quartis o segundo o terceiro até que quem está em uma situação de DEC mais elevado estaria na situação na roxa aqui onde as melhorias são mais fáceis então o XQ acaba sendo menor o que nos deixou de certa forma incomodados com a hora que a gente fez as análises foi essa tabela aqui ao lado a gente listou as empresas que possuem os menores DECs e a gente olha que essas empresas que possuem os menores DECs das nove que a gente listou sete delas não estão nessa curva azul elas estão na curva verde então o menor DEC vai ser muito difícil ele ser premiado porque ele vai ter que melhorar muito para conseguir algum incremento de receita de acordo com a metodologia que está proposta a gente entende que é uma metodologia interessante ela vai promover reduções de DEC principalmente de quem tem um DEC elevado mas vai provocar um desincentivo para quem conseguiu através do seu esforço reduzir o DEC nos últimos anos então o que a gente propõe é que esse XQ com base na melhoria ele continue exatamente como são essas curvas e que seja colocado para as empresas que tem o menor DEC um fator aqui já logo na entrada que seria um XQ de excelência e a gente até propôs que para esse DEC aqui sejam considerados os valores sem nenhum expurgo que é um jeito de incentivar também reduzir esse conflito que existe nas discussões de expurgo toda vez que ela é trazida à mesa depois o que a gente olha é que essas melhorias elas foram conseguidas com investimentos maciços para reduzir o número de ocorrência para limitar o impacto das ocorrências e para promover o restabelecimento rápido da energia quando uma ocorrência ocorre todo o investimento que foi feito foi direcionado com melhoria de qualidade e outras frentes da empresa também associadas à qualidade do produto nunca existiu nenhum pedido nenhuma reclamação por exemplo de cliente dizendo olha por favor troque o transformador aqui de frente da minha casa ou transformador da subestação porque ele está 100% depreciado a parte contábil nunca foi um driver de investimento e é por isso que a gente defende que para os ativos 100% depreciados exista uma tarifa uma cobertura tarifária para cobrir o risco de operar esse ativo quando a gente fala de vida útil de um ativo a vida útil é sempre a vida média os ativos que tem uma vida média de 20 anos daquele tipo de ativo alguns vão morrer antes esses que vão morrer antes vão determinar uma perda de valor porque você vai ter que dar baixa entre o valor residual do valor residual daquele ativo mas os ativos que vivem mais e a distribuidora deveria ser incentivada a manter esse ativo vivendo mais eles não tem nenhuma cobertura tarifária do risco de operação a gente propôs e continua defendendo uma equação muito semelhante àquela que foi implantada para as obrigações especiais que é para esses ativos 100% depreciados se é aplicado somente o beta que é o risco do negócio então acho que essa é a nossa principal contribuição a prestação do serviço com ativos totalmente depreciados deve ter uma cobertura tarifária para o risco de operação e o SISQ deve ser alterado de forma a recompensar aquelas empresas que tem o menor DEC que tem o menor FEC e que já prestam um serviço de qualidade diferenciada muito obrigado posso chamar o doutor Marco Delgado diretor da Abrade boa tarde antes de iniciar faço uma pergunta ao diretor geral se por economicidade economia e desculpa do tempo como seriam três apresentações se a gente pudesse fazer nessa apresentação todos os conteúdos obviamente com uma maior tolerância do prazo que o senhor achar conveniente pode ser não precisa usar os 15 minutos a ideia é ser mais econômico do que o somatório obrigado bem então aqui um posicionamento inicial que nós verificamos como já mencionado por outros agentes aqui nós tivemos alguns avanços parciais então nós podemos observar que nesse balanço positivos e negativos nós tivemos resultados que ficaram aquém das expectativas dos agentes mas mais do que a expectativa é das necessidades um ambiente uma oportunidade para que a gente pudesse dinamizar aí os efeitos de investimento melhorar da qualidade para o segmento de distribuição utilizando esse novo ciclo e aí nós vamos utilizar esse espaço para tentar trazer alguns pontos adicionais na oportunidade e na crença de que esse instrumento aqui é útil ao processo decisório da agência bem o primeiro item ativo totalmente depreciado a exposição da área técnica da agência até já apresentou esse gráfico mostrando que de certa maneira a quantidade de ativo totalmente depreciado ele cresceu no total das empresas e de certa maneira o que ficou a mensagem é que já existiria um sinal implícito não ainda verificado a favor então da manutenção e por isso que não seria elegível algum benefício algum valor algum reconhecimento desses riscos que tecnicamente foram verificados idênticos ao de obrigações especiais aí o que nós pretendemos é aprofundar essa discussão essa tabela ela pode ser esse gráfico perdão pode ser visto no eixo X no eixo das abscissas são empresas nós temos ali 30 empresas 30 maiores distribuidoras do Brasil representando mais de 92% do mercado e aquela linha ali laranja cada ponto dela vai mostrar a relação entre qual foi a taxa de crescimento desse ativo totalmente depreciado entre o terceiro e o segundo ciclo bem o que a gente pode observar podemos observar que variou entre empresas algumas cresceram mais outras menos mas mais importante existe um contingente aproximado de 25% que tivemos a redução do ativo totalmente depreciado comparado ao ativo imobilizado em serviço então o primeiro ponto foi este olha não vimos assim um crescimento muito forte e principalmente ele não foi sistemático mas pelo contrário nós tivemos casos de redução então aquela possibilidade aquela tese de já existir algum sinal implícito a favor com esses resultados a gente acredita que ela não consegue se manter e o ponto principal da discussão já que nós vimos comparações do risco de operar esse ativo visa a exemplo de obrigações especiais o que nós queremos trazer à tona nessa reflexão é o seguinte se o ativo é totalmente depreciado mas ele ainda é servivo e foi interessante a analogia feita pelo representante da IDP ele está em operação então ele neste momento ele está a favor da modicidade tarifária porque ele está permitindo uma postergação de investimento então o reconhecimento de um risco operar é menor do que uma reposição integral daquele ativo se isso é fato opera a favor da modicidade tarifária e é a mesma coisa diretores na nossa concepção de que justifica a tarifa horária na indústria de rede a tarifa horária da indústria de rede tem com pressuposto o sinal de utilização das redes para postergar o investimento se a gente nega esse pressuposto que isso não é valor interessante aos usuários inclusive poderíamos colocar em discussão toda a estrutura da tarifária que não é o caso porque de fato postergar investimento é a benefício da modicidade tarifária e por isso que o reconhecimento desse risco numa parcela na tarifa vem a favor da modicidade tarifária um outro ponto interessante aqui destacar é que foi dito na apresentação que não haveria uma perda econômica o fato de dar baixa num ativo existente pelo fato de ter ativo totalmente depreciado a gente apresentou na contribuição não vai ser exaustivo mas a gente mostra o seguinte que para esse primeiro ativo pode até ser que sim porque eu tinha um ativo totalmente depreciado de bens de massa mas eu tive que repor um ativo e essa reposição do ativo só terá rebatimento tarifário lá no próximo ciclo e entra depreciado então apresentamos na contribuição que existe perda econômica sim não é só um colchão a benefícios distribuidores então esse ponto para fortalecer a tese de que é legítimo na nossa concepção um reconhecimento do risco pela operação de ativos totalmente depreciados bem sobre o fator X foi interessante observar aqui na proposta do fator X são trechos da nota técnica onde foi discutida a questão do compartilhamento da produtividade nós observamos numa nota técnica ela foi disponibilizada ontem nós fizemos uma leitura diagonal mas chama atenção item 34 que uma proposta de compartilhamento de ganhos de eficiências faz sentido em um modelo que se apura os ganhos individuais de eficiência de cada distribuidora foi inclusive a apresentação do representante da ANEL neste caso repasse integral do ganho de eficiência de vida mas não é disso que nós estávamos falando não é o repasse integral é o compartilhamento então por isso que a gente acha que pode ter ocorrido uma interpretação ou pode ser o texto ou uma interpretação diferente do que foi apresentado e quando apresentamos uma proposta de compartilhamento mais evoluída compromissada que nós vamos falar na seguinte que visa estimular os investimentos em inovação e não em inovação com um fim em si mas porque ela pode proficiar melhorias de qualidade efetiva essa é que é a expectativa a ideia não é só publicar rastigos é que ocorra investimento em inovação nas redes foi observado que não foi acatado pela era técnica porque não estava de forma clara definido os benefícios para os consumidores bem, esse argumento de fato tem sentido mas nós estamos falando de uma regra de incentivo a regra de incentivo e por definição é para que as coisas possam acontecer a regra de incentivo foi estabelecida na lei 9991 que é os investimentos de P&D do sistema elétrico brasileiro na lei 11196 que é de incentivos à economia como um todo inclusive na resolução 482 de microgeração o anel optou naquele momento mesmo não tendo de forma clara todos os benefícios da sociedade constitui uma regra de incentivo na expectativa de que isso poderia trazer mais benefícios é sob essa mesma analogia sob essa mesma concepção é que foi apresentada a proposta da Brad para a questão do fator X com compartilhamento compromissado e a ideia é muito simples eficácia dos usos de recursos de facultade distribuidora a participação nesse compartilhamento compromissado que significa o que? Independente do fator X o número que seja aplicado à distribuidora aquela componente de P&D ficaria pela metade haveria um fator redutor do fator X lançamento e registro dos investimentos nós estamos falando de inovações então criaram uma conta no manual de controle patrimonial para garantir o reconhecimento como é que a gente qualifica a inovação e a previsibilidade do reconhecimento posterior será que vamos discutir daqui a 5 anos se aquilo era ou não era uma inovação estamos utilizando o que vale para toda a economia que é a lei do bem aquela lei citada na semana anterior que o projeto se enquadrado ali ele é visto como inovação para a economia então ele é uma inovação para o setor e o compromisso com a realização dos investimentos como há um redutor no fator X se aquele investimento que foi potencializado não foi realizado independente da origem não há o que se discutir há o que se devolver na tarifa no próximo ciclo aos consumidores para que não haja um movimento meramente oportunista então a nossa proposta era basicamente essa para o aperfeiçoamento do fator X considerando um compartilhamento compromissado bem já na linha que o diretor sugeriu custos autorizou perdão custos operacionais então nós verificamos a questão dos custos operacionais queríamos destacar uma preocupação sobre os chamados ajustes ad hoc nós entendemos que a aplicação da metodologia de benchmark ela faz uma comparabilidade de indústrias que não são concorrentes e com isso consegue-se trazer um ranking de eficiência e além disso não ficar só preso no resultado da metodologia operar ao final o poder discricionário como foi a regra estabelecida de a partir de 20% de eficiências ao compartilhamento parcial então esse é o instrumento que o regulador vem a utilizar o que a gente pode observar é que a proposta para calcular a eficiência média foi trabalhada com a mediana na primeira proposta descontada a eficiência daquelas empresas com taxa menor que 50% quando a gente verificou na nota técnica do fator X no caso a 404 que era de dezembro havia um fato que a área técnica alegava que não deveria ter o compartilhamento porque por exemplo no caso de custos operacionais a referência era utilizar a eficiência média então uma nota técnica não conversava com a outra nesse aspecto e essa é a preocupação de ter vários ajustes vários potenciômetros na metodologia então quando nós vimos a nova nota técnica de custos operacionais vimos que houve uma contribuição quanto a medida de tendência central utilizada optamos por acatar a sugestão da média o fato é que essa sugestão diminuiu mais o resultado então ficamos sem saber claramente porque optamos por essa e porque não usar a mediana que foi a proposta original onde se discutiria uma eficiência de 70% e não de 76% nossa contribuição era uso use a mediana conforme a proposta original na questão de receitas recuperáveis a proposta da agência é de olhar um período de observação um pouco mais longo do que os períodos anteriores aqui vale destacar que nos últimos anos a parcela B ela tem sido que a parcela segunda tem sido sistematicamente reduzida por diversos fatores seja pelos efeitos de revisão tarifária seja também pelo crescimento dos custos da parcela A principalmente e de tributos o fato é que a inadimplência a receita irrecuperável e o efeito dela ela se potencializa em cima dos resultados das distribuidoras pela redução dessa sua parcela e aí a questão que se fala que se traz é o seguinte os levantamentos daqueles períodos muito longos trazem uma dúvida sobre a qualidade daquelas informações algumas informações foram apresentadas não como uma recuperação mas como uma baixa então houve uma dúvida uma preocupação quanto a isso sobre a qualidade dessa informação e além disso nós tínhamos um período de levantamento dessas informações num período mais favorável inclusive a área técnica destacou isso em ocasiões quando nós tivemos redução de tarifa e isso ajudou a operar as condições daqueles indicadores e agora nós fizemos um levantamento desses dados em condições mais favoráveis e vamos aplicar num momento mais complicado de atividade econômica renda e emprego e de aumento de tarifas principalmente da parcela A então entre a questão do sinal de eficiência e conservadorismo na questão de receitas e recuperáveis nós estamos pedindo que a ANEL utilize a referência do conservadorismo da prudência da aplicação desses indicadores pode-se usar os valores atualizados mas usando aquela janela de referência que estávamos nos ciclos anteriores bem e aqui é um pouco da síntese dessas contribuições que nós falamos e eu queria só para terminar aqui já avançando um pouquinho no tempo na questão de outras receitas foi apresentado também que a referência é utilizar 60% para a modicidade tarifária da receita bruta a questão é que aquilo foi o resultado de uma aplicação de um critério anterior não se discutiu o fundamento de qual seria a lógica de compartilhamento apresentamos argumentos que a lógica de compartilhamento pela visão do regulador deveria ser entre um tratamento equânime entre o usuário e o detentor da concessão por isso que apresentamos como regra geral o compartilhamento de 50% e sob a receita líquida porque a receita bruta eu estou pagando imposto e sob esse imposto que a distribuidora paga a outra parcela ainda entra para a modicidade tarifária como se estivéssemos pagando duas vezes por isso que alegávamos a receita líquida e a sugestão que foi parcialmente acatada aquela para incentivar as novas tarefas muito pertinente a aprovação dela a dica de passagem deveria ser estendida também para a questão dos custos associados ao compartilhamento de infraestrutura pelo menos de forma transitória já visto os custos que nós teremos com todo esse procedimento é uma oportunidade de simplificar o procedimento regulatório ao acatar essa posição e por fim concluindo senhor diretor o tempo realmente foi curto as palavras foram ligeiras mas a gente ainda acredita a confiança respeitando o trabalho técnico da área o apreço que nós temos pelos profissionais pela competência da área técnica mas sabendo que cabe ao discernimento dos senhores diretores a oportunidade de revisitar reorientar alguma das sugestões apresentadas para que a gente possa ter um ciclo regulatório virtuoso pela melhoria acelerada da qualidade muito obrigado pela atenção tá aí por fim convido o doutor André Luiz Gomes da Silva representante da Eletropaula bom, boa tarde hoje uma aula discludente de responsabilidade chave A aqui para corte ciclo bom esse gráfico alguns diretores conhecem que a gente já teve aqui apresentando nos procedimentos gerais o ponto principal e aí é bem da Eletropaulo é o montante de ativo 100% depreciado escutei bem ali o que o Alisson falou o Donato tem um ponto que a gente também rebate bastante que a vida útil é média então as perdas por baixas com valor residual que é o nosso resultado não operacional a gente não tem essa remuneração que a gente deveria ter então isso é um ponto inclusive com todas as nossas contribuições que as baixas com valor residual também é algo que a gente vai ter que evoluir no tratamento junto com a ANEL mas o ponto eu acho que fica claro aqui com o gráfico a evolução do 100% depreciado em termos de ativo imobilizado da companhia então hoje a gente está falando em 102% da base líquida com ativo 100% depreciado então é um montante muito alto é um montante que imputa um risco bastante grande e a gente está falando no caso da eletropal de uma concepção madura universalizada crescimento de mercado comportado então não tem muito significado ficar você trocando ativo a toda hora e aí a gente coloca aqui um dos exemplos que a ANEL coloca é a questão do bem de massa e ele não é totalmente gerenciado aqui no exemplo você vê dois tipos de trafos de distribuição que são bens de massa você tem uma baixa de 300 trafos por ano e mil ficam totalmente depreciado então não tem como a gente correr atrás desses trafos a história é essa retratada aqui atrás é um crescimento que não é uma questão de gestão da companhia é uma questão dos ativos físicos que estão prestando mesmo o serviço de distribuição então a gente registra aqui que esse item 100% depreciado no nosso entendimento deveria ser tratado e aí o que a gente coloca é o seguinte se não for tratado na metodologia que pelo que saiu ontem nas notas técnicas a gente já tem uma noção clara e acho que não vai ser aqui que nós vamos virar a questão do 100% depreciado que se deixe pelo menos um espaço nas revisões específicas para se avaliar os casos específicos eu acho que a Eletropolo tem um caso específico que poderia ser melhor detalhado na revisão tarifária específica dela e avaliado pela diretoria então se puder prever pelo menos procedimentos gerais que o ativo 100% depreciado sem nenhum compromisso poderá sim ser objeto de avaliação do diretor relator e submissão à diretoria colegiada eu acho que já é um ganho enorme em a gente demonstrar lá no processo específico de cada companhia o tamanho e o problema que está se apresentando para as concessionárias então esse o pleito e aí eu vou falar de glosa porque o Alisson falou de glosa aqui e não vou esperar o custo operacional a questão da glosa o Alisson pontuou bem os pontos da glosa mas vamos lá a identificação das glosas como despesa operacional é simples a gente tem isso nos relatórios de fiscalização isso não é não é problema e a gente acaba generalizando para o custo operacional porque as maiores glosas estão nos custos adicionais e as maiores glosas são por conta de interpretação de OPEX no CAPEX então por isso que acaba de certa forma todo mundo generalizando um pouco o tema mas de fato ele é geral mesmo a glosa está ali está presente nesses custos quanto a questão da determinação da fiscalização a forma de você fazer a determinação não necessariamente é você reabrindo o balanço e recontabilizando a despesa operacional que não faz nem muito sentido até porque as coisas são interpretativas são regulatórias então o que você faz é um ajuste que a gente tem que fazer para carregar a base na contabilidade regulatória se ajusta a conta patrimônio líquido a diferença que dá da glosa então não é que não estejam sendo feitos os ajustes o ponto é a forma como se faz o ajuste e a forma como o anel permite que se faça o ajuste então a gente acha que glosa tem que evoluir pelo sinal de você fazer a consideração correta dos dados das concessionárias a gente entende que isso é um ponto que tem que evoluir e temos ferramentas é claro a essa altura pode ser que a gente não conseguiu ainda demonstrar ou a própria anel buscar os meios de demonstrar isso mas é algo que tem que ficar no radar nosso e que acaba impactando negativamente os benchmarks de custos operacionais não falo muito dele no X não meu problema com glosa é lá no custo operacional mais do que com o fator X então eram essas considerações aqui nos procedimentos gerais Procuradoria Bom, o caso aqui é de um fechamento de AP que está discutindo o aprimoramento de a metodologia de revisão tarifária a Procuradoria ainda não se pronunciou formalmente nos autos desse processo e também vale para os itens 4 e 5 que também vão discutir assuntos semelhantes mas de outros modos do procedimento de regulação tarifária então a análise jurídica que a gente constava o teor das contribuições ela está mais presa o mérito das propostas aspectos técnicos discricionários da proposta então do poder discricionário da agência a análise jurídica então fica mais presa aspectos procedimentais então só para lembrar que o artigo 9 parágrafo 2 da lei 8987 ele diz que os contratos podem prever mecânica de revisão tarifária os contratos das distribuidoras na cláusula 7 prevê essa revisão dentre os aspectos que devem ser levados em conta são estímulo de eficiência e amodicidade tarifária a ANEL tem competência no artigo 3º inciso 19 para regular o serviço concedido foi observado o requisito procedimental do artigo 4º parágrafo 3º da lei 9.427 que diz que quando houver afitação dos interesses econômicos a decisão da agência tem que ser precedida em audiência pública então por ser observados requisitos legais e contratuais a procuradoria opina dando para os itens 3, 4, 5 que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria os procedimentos de regulação tarifária pró-ret consolidam a regulamentação dos processos de revisão e reajustes tarifários sua estrutura foi aprovada pela resolução normativa 4, 3, 5 de 2011 estando o documento organizado em 12 módulos que por sua vez estão subdivididos em submódulos o módulo 2 do PRO-RETE que está em revisão trata dos procedimentos de revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia e possui 8 submódulos apresentados na tabela 1 então na tabela 1 nós apresentamos os 8 submódulos procedimentarais custos operacionais base de remuneração regulatória custo de capital fator X perda de energia outras receitas e geração própria de energia nesse caso nós estamos analisando a proposta final de aprimoramento dos submódulos 2.1 procedimentos gerais 2.5 fator X e 2.7 outras receitas com relação aos procedimentos gerais o submódulo 2.1 descreve as regras de cálculo da receita requerida esse submódulo não detalha como os parâmetros considerados em cada equação são calculados o que é feito nos demais submódulos a nota técnica 401 de 2014 foram propostas algumas alterações do submódulo 2.1 entre as quais destaca-se a consideração de remuneração para investimentos realizados com recursos de obrigações especiais e mudança da forma de captura para a motocidade tarifária e dos valores faturados de ultrapassagem de demanda e excedente de reativo foram também apresentadas justificativas para a não consideração de diversos pleitos específicos levantados ao longo da audiência pública 023 entre os quais a alteração do mercado do ano teste em função de eventos diversos tais como migração de consumidores livres para a rede básica e reemanação dos ativos totalmente depreciados e abaixo são analisadas as contribuições apresentadas na segunda fase da audiência para cada um dos temas supecitados eu reforço que esse na apresentação técnica nós podemos ter a oportunidade de ver com certo detalhe quando o Alisson apresentou em relação a alteração de mercado do ano teste isso ficou muito claro na apresentação técnica a AP23 foi sugerido por diversas contribuições a realização de ajustes do mercado ano teste em função de mudanças de mercado específicos por exemplo a migração de consumidores para a rede básica da decisão da concessionária suprida de buscar outro fornecedor de energia elétrica e de mudança de regulamentação entre outros em essência as contribuições argumentam que esses eventos não fazem parte do risco do mercado ou do risco normal de mercado por isso deve-se neutralizar seus efeitos sobre o cálculo das tarifas nos processos de revisão tarifária as superintendências sugerem não realizar ajustes no mercado do ano teste por entender que as contribuições não apresentaram argumentos suficientes para justificar a neutralidade desses eventos sobre as distribuidoras como o risco de mercado foi integralmente alocado as distribuidoras isso está previsto na regelação setorial qualquer exceção deveria estar prevista em lei ou no contrato de concessão detalhando foi avaliado que vários argumentos por exemplo para justificar por que ajustar o mercado quando há uma migração de consumidores para a rede básica mas não fazer qualquer ajuste quando surge um novo consumidor livre na rede de distribuição neste caso o impacto sobre os custos de receitas da empresa pode ser nulo mas se for neutralizado nas tarifas somente as perdas de receita com a migração do consumidor e não os ganhos com o surgimento de novos consumidores neste caso a distribuidora obteria um ganho adicional a neutralidade sobre o mercado almejado existe apenas em um modelo de tipo de receita teto que não é o modelo adotado no Brasil para o segmento de distribuição sobre eventuais impactos de novos regulamentos como mudança na estrutura tarifária por exemplo as superintendências argumentam que o consumo de energia elétrica é influenciado diariamente por uma série de eventos alguns provocados diretamente e outros indiretamente pelas políticas públicas e regulamentos da ANEL os eventos listados nas contribuições fazem parte do risco de mercado ou seja do risco de se prestar o serviço de distribuição no Brasil estão corretamente refletidos no cálculo do custo de capital com relação a remuneração sobre os investimentos realizados com obrigações especiais a nota técnica 401 propõe considerar uma remuneração associada ao risco operacional dos investimentos realizados com recursos de obrigações especiais as únicas contribuições apresentadas foram no sentido de alterar a fórmula proposta em particular a forma de se considerar a amortização dos referidos recursos as contribuições questionaram a utilização das OES líquidas em conjunto com o parâmetro de 50% de apreciação segundo as contribuições esse parâmetro tem como objetivo considerar uma depreciação estimada de 50% e portanto deve-se considerar os valores brutos na equação as superintendências sugerem acatar o pleito no que de respeito a remuneração sobre os investimentos totalmente depreciados muitas contribuições questionaram a não consideração de uma remuneração adicional para os aditivos totalmente depreciados isso nós tivemos a oportunidade de conhecer na sustentação oral um reforço desse índice pelos agentes foram apresentados vários argumentos para justificar que o caso dos ATDs é similar ao das OES em suma as contribuições argumentam que os ATDs são ativos em operação poucos gerenciados por parte das empresas e que não possuem remuneração de capital e cota de reintegração regulatória mas que estão sujeitos a variações de receita relacionadas aos seus custos operacionais dessa forma assim como no caso das OES o seu risco operacional deve ter uma remuneração associada além disso diversas contribuições argumentaram que a ausência de uma remuneração para ATDs poderia incentivar as empresas a substituírem ATDs por ativos novos portanto em suma a não consideração de remuneração adicional implicaria dois problemas o primeiro subestimava do custo de capital dos ATDs ao não se considerar um componente de risco e segundo incentivos a substituição de ATD por ativos novos e aí a área faz a seguinte consideração no primeiro problema argumentam que faltou as contribuições demonstrar que a ANEL subestima o custo de capital das distribuidoras ao não considerar esse fenômeno a existência de ATD é algo típico do negócio de distribuição e portanto faz parte do risco do negócio que já foi mensurado no cálculo do custo capital próprio como foi tomado o negócio de distribuição americano como referência isso para evidenciar que houve subestima da taxa de retorno por parte da ANEL é necessário demonstrar que o percentual de ATDs na amostra de distribuidores americana considerado no cálculo beta é diferente do valor observado no setor de distribuição brasileiro e segundo essa eventual diferença implica no risco adicional ao setor brasileiro nenhum dos dois itens foram demonstrados pelas contribuições sobre o segundo item é importante ressaltar que se concorda com a afirmação de que substituir ativos que estão totalmente depreciados contabilmente mas que estão em seu perfeito estado de funcionamento não é decisão eficiente e pouco atende a amortidade tarifária portanto o tema requer atenção da ANEL seja em relação aos estímulos econômicos associados seja em relação às medidas de fiscalização cabíveis tal ação por parte da distribuidora se devidamente identificadas não pode produzir efeitos tarifários pois tais investimentos não podem ser considerados eficientes ou prudentes as superintendências argumentam que existem incentivos para a distribuidora permanecer com a ATD em sua base de remuneração principalmente em função da possibilidade desse ativo constituir um colchão contra a perda econômica oriunda de falhas de bem de massa antes do fim da vida útil além disso ativos novos não são imunes a falha o qual ensejaria uma segunda substituição e perda econômica por parte da distribuidora dessa forma é preciso analisar empiricamente se há indício de substituição de ATD por ativos novos o gráfico abaixo apresenta uma evolução do percentual das ATD sobre o ativo mobilizado e serviço AIS no novo de repulsão como é possível observar na figura 1 essa figura já foi apresentada na apresentação técnica e também na sustentação oral houve um aumento desse percentual do segundo ciclo para o terceiro ciclo como o anel não considerou qualquer remuneração adicional para esse tipo de ativo em ambos ciclos a evidência demonstra que na hipótese de que as empresas possuem alguma gestão sobre esse ativo os incentivos econômicos são maiores no sentido de permanecer com eles ou que substituí-los e aí eu me reporto a apresentação da sustentação do representante da Abrado quando ele disse que aí contribuia para a modicidade tarifária se houvesse um incentivo na remuneração ora se não houver um incentivo na remuneração e ele permanece em operação aí disse contribuir muito mais para a modicidade tarifária na figura 1 apresentamos um percentual de ATD em relação a IES me siga essa figura já foi apresentada hoje pela terceira vez eu passo direto para o item 27 a ultrapassagem da demanda e acidente reativo na nota técnica 401 foi proposto adotar nas revisões tarifárias que ocorrem após o terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas o tratamento regulatório previsto nesse ciclo para receitas obtidas com a ultrapassagem da demanda e acidente reativo ou seja dar aos valores contabilizados pelas empresas no período de tratamento similar das obrigações especiais conforme o módulo 2 do PROREC para as revisões tarifárias subsequentes foi proposto que as empresas continuem contabilizando tais receitas adotando a mesma sistemática porém para as revisões tarifárias subsequentes a primeira revisão tarifária ocorrida após o terceiro ciclo foi proposto uma alteração na forma de captura de receitas de UDIR para a motricidade tarifária essas receitas passariam a ser reduzidas da parcela B porém como se trata de um saldo acumulado e a parcela B é blindada isso ao longo do ciclo tarifário da empresa os valores devem ser proporcionalizados de acordo com o ciclo tarifário de cada empresa e corrigido pelo GPM em relação as contribuições na referida audiência pública a proposta da ANEL foi amplamente apoiada pelos representantes de consumidores algumas contribuições sugeriram que se considere a SELIC na atualização e em relação as contribuições das concessionárias os principais argumentos foram a impossibilidade legal de captura para a motricidade tarifária e a adoção do mecanismo de incentivo a redução desses receitas sobre a impossibilidade legal não foram trazidos argumentos novos em relação já trazidos ao longo do terceiro ciclo logo a posição da superintendência quando a legalidade de proposta se mantém sobre as propostas de consideração de um mecanismo de incentivo a redução das receitas no caso do DIR essa seria uma alternativa válida um mecanismo similar foi proposto no terceiro ciclo a qual aliás recebeu bastantes críticas das distribuidoras naquele momento porém a SRM e a SGT propõem que não sejam adotados mecanismos de incentivo em função dos argumentos apresentados a seguir uma explicação possível para a existência desse tipo de receita é o desconhecimento do problema por parte do consumidor em função disso a superintendência propõe que sejam avaliadas alternativas para tornar mais claras as informações prestadas pelo distribuidor aos consumidores essa seria uma abordagem mais simples para solucionar o problema de que a adoção de um mecanismo de incentivo que possa ser desnecessário sobre a proposta de algum representante de consumidores de considerar a SELIC na atualização dessas receitas a mesma foi acatada pois além da correção monetária é preciso considerar que trata-se de recursos que ficará disponível no caixa da distribuidora como nova sistemática a distribuidora pode realizar por exemplo investimentos com esse recurso que no cálculo da base de remuneração sofrerão atualização monetária e com a nova formulação proposta farão juiz a essa remuneração com relação ao fator X que consta do submódulo 2.5 ele descreve as regras gerais do cálculo do fator X especificamente os seus componentes de produtividade o PD e qualidade Q a componente de trajetória T e é detalhado no submódulo 2.2 custos operacionais esse submódulo é o resultado das discussões ocorridas ao longo da consulta pública 11 de 2013 e da primeira e segunda fase da audiência pública 023 como resultado da primeira fase da audiência pública 023 foi emitida uma nota técnica 404 pela SRE na qual foram apresentadas as alterações do cálculo dos grandes produtividades das concessionárias as alterações no cálculo do componente de qualidade técnica a inclusão do componente de qualidade comercial no cálculo do fator X por sua vez a segunda fase da AP resultou na nota técnica 67 da SRM e da SGT que consolidou as discussões sobre os temas envolvidos em relação ao terceiro ciclo a produtividade total dos fatores passou de 1.11% ao ano para 1.53 a qual combinada com a parcela dos fatores específicos elevam em estimado 25% o componente de produtividade a ser aplicado nos próximos anos esses valores incorporam várias contribuições apresentadas na AP 23 tais como a inclusão da remuneração das obrigações especiais e das condenações judiciais trabalhistas nos casos totais nos custos totais por outro lado não foram acatadas a proposta de inclusão de custos adicionais como as glosas do CAPEX referente aos gastos operacionais feitos pela fiscalização da base de amuneração a nota técnica 67 mostra que nem sempre a inclusão de despesas residuais são consideradas no custo total que essas empresas é a melhor forma de aperfeiçoamento de insprodutividade na maioria das vezes o comportamento dessa despesa já está representado pela taxa de crescimento dos custos totais o que não afeta o resultado no caso específico das glosas do CAPEX a inclusão dos custos demandaria um esforço de identificar os valores para todas as concessionárias em todas as revisões realizadas o que é operacionalmente inviável além da necessidade inevitável de inferir quando foram realizadas as despesas de OPEX ao longo dos anos e no final das contas não há garantia de obtenção de indicador mais consistente nem significativamente diferente do atual tão pouco foi acatada a contribuição para compartilhamento do ganho de produtividade as superintendências afirmam que essa proposta não é aderente ao atual modelo adotado pela NEO que consiste na comparação da produtividade de cada distribuidora com a mediana do segmento caberia compartilhamento em modelo onde se apuram os ganhos individuais de eficiência de cada distribuidora foi ressaltado que no período de 2005 a 2012 mais de 20% das concessionárias tiveram perda de produtividade e nessas circunstâncias não seria razoável compartilhar ganho de produtividade que foram efetivamente gerados por cerca de 75% das concessionárias com o grupo das demais distribuidoras que apresentaram desempenho negativo as contribuições destacaram ainda a necessidade de estabelecer uma metodologia de fator X que incentivasse os investimentos pelas concessionárias em novas tecnologias por isso propuseram a adoção do fluxo de caixa descontado como complemento ou substituição ao método de produtividade total dos fatores o incentivo ao investimento em novas tecnologias é tema de grande importância e discussões frequentes na agência as superintendências no entanto apontam que fazê-lo por meio da adoção do FCD seria retrocesso nas técnicas de cálculo de produtividade e que tampouco haveria garantia de eficácia em incentivar os investimentos em nova tecnologia nós entendemos eu acho que a discussão recorrente na diretoria que é preciso evidentemente encontrar uma forma de se incentivar a nova tecnologia entendemos que a nova tecnologia em dado momento pode trazer contribuições importantes para a distribuidora pode trazer contribuições importantes para o consumidor portanto é preciso encontrar uma alternativa que nesse momento não foi encontrada mas nós estamos recomendando que apesar de não aproveitamento momentâneo dessas contribuições é importante informar que já está em andamento sob condição da SRD estudo sobre incentivos regulatórios a investimento pela distribuidora visando direcionar mais investimentos para determinadas aplicações no escopo desse estudo deverão ser tratados também os incentivos de investimento em nova tecnologia nós estamos querendo dizer com isso que mesmo nesse presente momento a gente não conseguiu encontrar uma alternativa que pudesse identificar e incentivar mas é um assunto que se pretende que se pretende que seja dado um tratamento específico para que a gente encontre uma alternativa de sim incentivar a adoção de novas tecnologias para o componente de qualidade que foi proposto na segunda fase da audiência pública o aperfeiçoamento do modelo mediante a aplicação de modelos com funções contínuas diferentemente do modelo de função discreta aplicado no terceiro ciclo além disso a distribuidora passam a ser diferenciadas por quatro classes de desempenho na prestação de serviços e em particular com relação ao atendimento ou não aos padrões estabelecidos pela ANEL essas melhorias buscaram obter resultados com gradações mais suaves e justas com maior incentivo para atendimento dos padrões estabelecidos e para melhoria contínua dos serviços além do conhecidos indicadores de qualidade de DECFEC duração de DECFEC também foram incluídos no componente que quatro indicadores de qualidade comercial frequência equivalente e aclamação FER nível de serviço de teletendimento INSS abandono de teletendimento e chamadas ocupadas de teletendimento além desses o índice de anel de satisfação do consumidor também será considerado no componente que o insatisfação do consumidor foi mantido a despeito das contribuições contrárias dos agentes as superintendências acreditam que esse indicador ano após ano se torna mais confiável equilibrado e com resultado mais fidedigno em relação a qualidade global da concessionária nesse contexto a sua inclusão no componente da qualidade é um passo importante para sua consideração também foram mantidos indicadores INSS nível de serviço de teletendimento abandono do atendimento e chamar os ocupados do atendimento os três indicadores são complementares e devem ser medidos em conjunto caso contrário possa levar as concessionárias a tomar decisões que pioraram a qualidade de serviço diferentemente do que foi apresentado pelos representantes das concessionárias e da Abrade nós entendemos que é um pequeno avanço é uma sinalização que nós estamos dando em relação aos anseios dos consumidores nós observamos que DECFEC foi importante em determinado momento do terceiro ciclo mas a gente precisa avançar um pouco mais evidentemente que como foi apresentado na apresentação técnica nós temos um período de transição isso vai ser monitorado mas nós entendemos que é importante capturar o nível de satisfação ou de insatisfação do consumidor e entendemos que esses indicadores que estão sendo colocados é um pequeno avanço em relação ao que foi apresentado no terceiro ciclo diferentemente do que pensam as concessionárias as distribuidoras com menos de 60 mil unidades consumidoras serão avaliadas por indicadores DECFEC e ASC uma vez que essas concessionárias para implantação do atendimento CTA é facultativa de forma a atender as propostas apresentadas na audiência pública será adotado período de transição correspondente ao intestício de abril de 2016 a março de 2019 quando os indicadores de qualidade comercial serão aplicados gradualmente por outro lado as superintendências não acataram a contribuição para a redução da amplitude de valores a serem aplicados na parcela B e foram mantidos valores de mais ou menos 2% aplicados também de forma gradativa ao longo do período de transição assim as concessionárias terão 4 anos para se adaptar às novas regras e reagirem ao mecanismo de incentivo aplicado pela agência vale ressaltar também as premissas que foram mantidas no novo modelo primeiro a concorrência entre as concessionárias mediante a sua distinção em classe e desempenho assim o resultado final depende não somente da melhoria absoluta mas também da melhoria relativa entre as concessionárias segundo como mecanismo de incentivo o novo modelo manteve a geração de resultados positivos e negativos para todos os agentes independentemente da classe em que estão posicionados terceiro o incentivo é escalonado de acordo com a qualidade dos serviços prestados as concessionárias com baixa qualidade são estimuladas fortemente a piorar seus serviços e são incentivadas fortemente a atingir o padrão na medida em que as concessionárias melhoram seu serviço o grau de incentivo também se altera concessionárias com qualidade elevada são incentivadas a manter ou até melhorar o seu serviço com relação ao submodo 2.7 outras receitas as principais mudanças propostas na nota técnica foram a consideração das despesas associadas a outras atividades empresariais e na metodologia de custos operacionais e a consideração de um percentual único de 60% da receita bruta dessas atividades a ser revertido para uma oticidade tarifária a nota técnica da SRE indicou também para a sistemática de apuração das outras receitas o uso da média mensal da receita faturada nos 36 meses anteriores aos 6 meses anterior à data da revisão tarifária isso atualizado pelo GPM e multiplicado por 12 caso a atividade tenha se iniciado em período inferior a 36 meses utiliza-se a média da receita faturada no período com faturamento até o 6º mês anterior à data da revisão tarifária também atualizada pelo GPM e também multiplicada por 12 entre as principais contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública a consideração de um percentual de reversão menor para a atividade de entidade nascente que demandam ainda uma curva de aprendizado isso para serem executadas as surpreendidas entenderam pertinente a contribuição e propuseram reduzir de 60% para 30% o percentual de compartilhamento da receita para as grandes atividades no caso elaboração de projeto construção de operação e manutenção reforma dos geradores incluindo unidades de microgeração e minigeração distribuída a eficiência do consumo da energia elétrica e instalação de consideração qualificada desde que não enquadrava no projeto de pesquisa e desenvolvimento ou de eficiência energética estabelecida em lei serviços de comunicação de dados em que serão revertidos o percentual de 30% da receita bruta e na tabela 2 apresentamos as atividades e os percentuais regulatórios essa tabela já foi apresentada também na apresentação técnica por Ars e aí nós entendemos que o compartilhamento seria de todas as atividades no valor de 60% com exceção dos itens de eficiência e serviços de comunicação de dados conforme nós já relatamos que corresponderia a 30% além disso houve uma preocupação por parte dos agentes sobre os possíveis desdobramentos da resolução conjunta André-Oanatel eu reputo essa resolução conjunta que teve uma participação decisiva do diretor André talvez tenha sido um primeiro avanço conseguiu-se uma série de avanços ainda acho que ainda deixa muito a desejar principalmente com o uso desordenado da utilização das áreas de posto e aí a distribuidora de certa forma uma dificuldade muito grande na avaliação prévia dos projetos e até identificar se é possível ou não a instalação mas acho que foi um grande avanço principalmente com relação à definição das receitas o entendimento da superintendência a preocupação é pertinente e por essa razão foi proposto considerar os valores faturados no período de 12 meses para distribuidoras com revisão em 2015 e 2016 de 24 meses para distribuidoras com revisão em 2017 e 36 meses para aquelas com revisão após 2017 dessa forma o período para apuração da receita faturada deve ser e aí nós fazemos os três itens em relação ao período de 2015 e 2016 a média deverá ser os dois meses anteriores ao segundo mês da revisão tarifária atualizada pelo GPM também até a data multiplicada por 12 se a revisão é em 2017 isso considera a média da receita faturada de 24 meses e se for em 2018 a média faturada será de 36 meses portanto eu vou ao dispositivo diante do exposto e do que consta no processo 48.50000274614157 voto por aprovar os aprimoramentos do submódulo 2.1 2.5 e 2.7 do PRORETE que tratam respectivamente os procedimentos gerais relativos aos processos tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica da metodologia de edificação do fator X e da metodologia para compartilhamento de outras receitas conforme minuto e anexo é o voto em discussão bem aqui eu gostaria de comentar três pontos um que todos eles o doutor Reio já passou por por eles no seu voto uma questão do IASC que foi uma preocupação levantada em sustentação oral e realmente tem sido um comentário de algumas empresas nas contribuições do âmbito da audiência pública eu também tenho um entendimento como explicitou o diretor Reiv que eu acho que essa dimensão ela é importante ser considerada certamente ela não é numa proporção que vá distorcer tarifa é um percentual muito pequeno naquela composta o XQ já não é tão impactante o percentual que ela vai impactar dentro do XQ é muito pequeno a gente teve esse cuidado achamos até que faz sentido não colocar um peso exagerado para esse para o IASC mas eu acho que sim é o único que de alguma maneira tem a dimensão da percepção do consumidor ainda que possa de alguma maneira fazer aquela distorcer como foi colocado mas eu acho que até em respeito ao consumidor é uma dimensão importante a ser considerada eu particularmente defendo portanto que o IASC seja considerado com esse cuidado de não colocar um peso preponderante que está sendo observado outra questão diz respeito aos ativos 100% depreciados eu acho importante ressaltar que esse realmente é um item que tem estado presente em todos os ciclos que a gente escute a questão da metodologia e realmente a questão da regulação do procedimento de revisão tarifária em alguma medida são escolhas e a gente faz uma análise e uma discussão exaustiva como aconteceu e eu acho que a questão dos ativos 100% depreciados que eu tenho sensibilidade para o tema mas na minha compreensão e parece que é a visão do relator e da área técnica é que não há convencimento que precisa da forma de tratar isso porque distorção não é não há erro não há porque se o ativo está 100% depreciado não há o que falar em remunerar ou depreciar algo que já foi como o nome sugere 100% reintegrado via tarifa e não tem mais base para remunerar poderia ter a dimensão que se coloca de que é o sinal de que talvez ele mereça um tratamento diferenciado do seu ponto de vista da operação e manutenção por ser um ativo que já está com a sua vida útil econômica pelo menos média incorrida mas eu acho que não conseguimos chegar numa metodologia que nos dá conforto para reconhecer alguma coisa além volto a dizer não está faltando reconhecimento porque não tem conhece a operação de manutenção normal não há o que remunerar e nem depreciar porque está sempre sendo depreciado então não acho que haja uma distorção talvez haja espaço para evoluir no que eles pleiteiam e dar um sinal econômico que se incentiva a troca de um ativo 100% depreciado portanto eu acho que é um assunto que podemos e devemos seguir fazendo as nossas reflexões para ver o que cabe aperfeiçoar mas nessa metodologia que estamos aprovando não conseguimos chegar nesse convencimento e na mesma medida eu acho que é a questão desses investimentos em avanço tecnológico o relator colocou os demais diretores todos nós temos essa visão mas também não estamos por horas pelo menos convencidos porque o que eu acho que é importante até acho que não precisa de um incentivo para fazer esse tipo de investimento o que precisa é uma segurança de que o investimento feito será reconhecido na base de geração porque investir nesses avanços interessa naturalmente ao consumidor ao regulador mas interessa ao agente também o agente a ele interessa ter realmente uma rede mais moderna com avanço tecnológico com investimentos nessa área mas de fato não pode ter uma insegurança de um investimento feito a posterior não ser considerado um investimento prudente então eu acho que a linha que foi sinalizada pelo relator da gente aprofundar um pouco mais essa análise para também ver o que se pode incorporar nessa questão então eu destaquei apenas esses três itens que eu acho que o análise da área apresentação técnica e o relatório do diretor Heive passou por todos os aspectos que aqui foram colocados eu particularmente estou convencido que estamos fazendo o que é possível fazer nesse estágio do processo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator voto também com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por aprovar os aprimoramentos dos submódulos 2.1 2.5 e 2.7 do PRORET que tratam respectivamente dos procedimentos gerais relativos aos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica da metodologia de definição do fator X e da metodologia para compartilhamento de outras receitas conforme minuta próximo e